Olha, nós estamos neste momento aqui na frente da 19ª Companhia Independente da Polícia Militar, onde falamos com o sargento Eduardo, que falou a respeito da fiscalização neste período aí de feriado prolongado aqui em Querência. As atividades que já estão sendo realizadas pela Polícia Militar em relação à pandemia, que seja a fiscalização, vai continuar, vai se intensificar neste final de semana, iniciando aí os patrulhamentos, principalmente na zona rural aqui no município de Querência. O sargento ainda frisou bem que as pessoas que foram pegas realizando festinhas clandestinas vão ser conduzidos para a central de atendimento da Polícia Militar. Bom, neste momento vamos falar com o sargento Eduardo. Eduardo, a gente sabe que a Polícia Militar, juntamente com a Vigilância Sanitária aqui em Querência e demais seguranças públicas, estão realizando aí a fiscalização devido à pandemia. Sargento, vai continuar a fiscalização? A Polícia Militar vai estar intensificando essa fiscalização neste feriado? Sim, com certeza, né? A gente vai estar intensificando tanto aqui na cidade como nos assentamentos também, né? Está sendo, vai ser feito, na realidade, desde a semana passada nós estamos fazendo operações na zona rural, orientando os comerciantes, né? Às vezes as pessoas não tapam o decreto e a gente está fazendo essas orientações. E nesse feriadão a gente vai continuar também fazendo as orientações, tanto aqui na cidade, se houver necessidade de condução, será feito assim como já tem sido feito. E na região dos assentamentos também vai ter uma viatura fazendo ronda no Pingo d'Água, no Coutinho União e no Brasil Novo, também orientando. E se houver necessidade de conduzir, será feita a condução também das pessoas que não obedecem ao decreto. A gente veio acompanhando o último final de semana bastante movimentado aqui em Querência, em relação aí à aglomeração de pessoas e até mesmo festinhas clandestinas. Só lembrando que a polícia não está apenas orientando, mas também já está até notificando essas pessoas que insistem em estar realizando esse tipo de atividade, né? Sim, a Cefaz já preparou o sistema para estar fazendo a multa, né? E creio que logo logo isso vai estar sendo já aplicado aqui. Uma vez que a gente quer deixar bem claro que os comerciantes estão se adequando ao decreto, né? A gente não tem nenhuma reclamação dos comerciantes, muito pouco, alguma coisa bem pontual. Mas assim, o maior que a gente vê, o maior índice de aglomeração são as festas que as pessoas insistem em fazer, né? E nas próprias residências, aglomeração ou fora da cidade também, né? Lembrando que a polícia, ela militar e a civil, ela pode intervir caso haja denúncia até mesmo na residência? Sim, e isso a gente está sendo feito quase todas as noites, né? Principalmente período noturno, final de semana. Diante das solicitações, a gente vai estar atendendo e verificando que às vezes chega só uma família, são pessoas que moram ali na casa, né? E às vezes as pessoas ligam, não tem como ela ter essa observação de saber se são pessoas da casa ou não. Mas aí a gente chega e fazendo a constatação se há pessoas que não são do ambiente ali, a aglomeração tem que ser desfeita na hora, né? Bom, só lembrando que nós estamos aí num final de semana e também, lógico, um feriado prolongado aí, feriado de Páscoa. Muitas pessoas aproveitam essas datas festivas para se reunir em família. Então, nesse aspecto, diante dessa pandemia, é bom estar tendo algumas precauções, né? Sim, a orientação da polícia militar é que as pessoas evitem fazer essa aglomeração para evitar a disseminação do vírus. E é aquele ditado, né? Cada um cuidar, né? De você, cuidar da sua saúde, né? Eu creio que essa é a parte mais importante, né? Cada um de nós ter a nossa responsabilidade como cidadão de ajudar, controlar, ajudar para que isso não se propague, que a gente não venha levar para um familiar, né? E aguardar para ver o resultado, né? Sargento, só para a gente finalizar, lembrando que as pessoas que foram pegas em festinhas clandestinas, como o eventual Luau, vão ser conduzidos para a central de atendimento da polícia militar? Sim, nós vamos fazer a condução, todas elas, para a delegacia de polícia militar, né? Baseado num decreto. Sim, nós vamos fazer a condução. Sim, nós vamos fazer a condução.